Policiais da 5ª SDP prenderam nesta manhã uma mulher de 42 anos investigada pelas tentativas de homicídio ocorridas no dia 17 de março no bairro São João, em Pato Branco. Na ocasião, foram vítimas um homem de 30 anos e uma mulher de 26 anos, que tiveram contra si disparos de arma de fogo, tendo uma das vítimas sido atingida na perna e, na ocasião, também sido totalmente danificado o veículo das vítimas. O delegado Ender de Oliveira concedeu entrevista na manhã de hoje falando sobre a operação. No cumprimento das buscas em uma das residências, onde foi dado o fiel cumprimento ao mandato de prisão preventiva em face da mulher, foi localizado aproximadamente 95 gramas de substância análoga ao crack, colete, capa de colete balístico, coldres também de arma de fogo, balança de precisão e R$ 625,00 em notas trocadas e várias porções de drogas também já prontas para comercialização. Foi cumprido o mandato de prisão preventiva e autuado em flagrante essa feminina por tráfico e associação para o tráfico. Ela foi devidamente interrogada, alegou que essa droga seria para consumo pessoal, mas, ao final, confessou que parte dela era destinada para a venda. Ela agora permanece presa à disposição da justiça. Chama a atenção o caso da mulher, porque ela parece que teria participação ativa em crimes realizados aqui em Valdobranco. Com certeza, é conhecida pelas equipes policiais, ela já respondeu por homicídio em outros anos. Neste ano agora, especificamente no mês de março, ela é apontada como a principal suspeita de duas tentativas de homicídio ocorrido aqui na nossa comarca. Nesses dois inquéritos policiais, ela será responsabilizada e indiciada também por tentativa de homicídio. Ela hoje não foi possível localizar armas na residência, o outro alvo não foi localizado, tem o mandato de prisão em seu desfavor, equipes policiais estão no seu encalço e essa mulher agora será indiciada por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Todos os envolvidos foram indiciados por dano qualificado pelo motivo fútil, praticado com violência e grave ameaça, além das tentativas de homicídio. A mulher presa é considerada de alta periculosidade pela polícia. No local ali foram efetuados diversos disparos, dois atingiram as vítimas, mas os outros disparos ficou nítido que a intenção era sim atingir a vítima no intuito criminoso de retirar a vida. Perfil perigoso aí desta pessoa? Com certeza, as equipes policiais já tinham conhecimento dessa mulher em especial por a prática de delitos relacionados com graves ameaças, especialmente contra a vida. Como eu disse, ela já respondeu por homicídio e agora neste mês, por mais dois homicídios, ela será debidamente responsabilizada.